Que gente é essa de pé no chão Que tem no canto sua forma de expressão Cantou na travessia o seu triste lamento Para amenizar tanta dor e sofrimento Que canto lindo na plantação O rei escravo cantou na mineração Rezou cantando ao pai Oxalá O rei escravo cantando ao pai Oxalá Oxalá, Oxalá, vem nos ajudar O rei escravo cantando ao pai Oxalá, Oxalá, vem nos ajudar O rei escravo cantando ao pai Oxalá, 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 Oxalá O rei escravo cantando ao pai Oxalá, 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 Oxalá O rei escravo cantando ao pai Oxalá, 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 Oxalá É o canto negro, Senhor É a liberdade, Senhor É a liberdade, Senhor É a liberdade, Senhor É a liberdade, Senhor